Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e truques para ter unhas grandes e fortes. Então gente, como vocês sabem, ou pelo menos eu espero que vocês estejam sabendo, quarta-feira é dia de collab entre amigas e eu conto com a participação da minha amiga Tamara nesse vídeo. A Tamara lá no canal dela vai dar várias dicas também para ter unhas grandes e fortes. Para conferir o canal da Tamara eu vou deixar aqui nos cards e também tem um link aqui na descrição do vídeo. Então gente, por favor, quando eu terminar de ver esse vídeo, vai lá também prestigiar a minha amiga Tamara. E eu posso adiantar para vocês que a Tamara é expert em unhas e vocês vão gostar bastante das diquinhas dela, tá? Bom, agora chegou a hora da gente começar com as dicas, né? Dica número 1. Tenha uma boa alimentação, tá gente? Uma alimentação balanceada. Tipo, uma boa alimentação é o quê? Uma alimentação balanceada, comer um pouco de tudo. E isso vai ajudar bastante nas suas unhas e também não esqueça de beber água, tá? Água também ajuda bastante. Bom, vou deixar aqui na tela passando algumas fotos com alguns alimentos que são bons a gente fazer o uso deles, né? Porque eles ajudam unhas e também ajudam outras coisas, pele, cabelo, tá gente? São alimentos babados aí que é bom a gente estar consumindo com frequência. Bom, a segunda dica é use base para fortalecer as unhas, tá? Eu tenho dois exemplos de bases que eu estou usando e eu estou gostando bastante do resultado, né? Que é a base casco de cavalo da casco de cavalo. Uma é para endurecimento da unha, a base de cálcio e de pantenol. Então ela vai fortalecer e vai hidratar as unhas. E além disso, ela auxilia na fixação do esmalte também. E aí eu tenho uma outra da casco de cavalo, que é com vitamina B5, tá? Essa daqui é para hidratar e fortalecer as unhas frágeis e quebradiças. Essa daqui evita a descamação da unha, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco da minha unha. Eu falo que minha unha é aquela unha de papel, sabe? Porque dobra, porque é tipo uma rasga, né? Que é essa descamação. Então minha unha é bem fraquinha. É bem difícil de deixar ela crescer. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, gente, ó. Esse é o tamanho que a minha unha está hoje. E eu comecei a cuidar dela com base fortalecedora, desde quando a gente começou esse especial de unhas, tá? E ela já cresceu esse tanto. Então, gente. Eu achei que essas bases não são tão acessíveis assim, por uma questão do preço. Mas eu achei que ela é muito boa. Que em pouco tempo você já vê o resultado, sabe? A unha está mais firme e não está virando como ela virava antes. Desde quando eu comecei a usar, a unha não descamou. Então eu estou gostando bastante de usar essas bases. Outra diquinha muito importante, gente, é sempre manter as mãos uma noite, tá? Deixar a unha livre para você poder passar um creme na unha, na cutícula e manter a hidratação. Que isso também ajuda, tá? A unha não quebrar e não descamar. Então, gente. Uma dica importante é substituir a acetona por removedor de esmalte. Eu tenho esse daqui, tá? Que é com 500ml. Eu gosto de comprar assim, grandão, porque eu uso bastante. E aí acaba saindo mais barato, tá? Eu comprei na 25 de março, na Marinho Fernandes. E essa daqui, ela tem arganho, óleo e vegetais. Ela é bem cheirosa e ela é amarelinha, tá? Acho que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Por quê? Eu tiro a acetona daqui e guardo em um outro potinho. Que é mais fácil de tirar a acetona, tá? Eu gosto mais desse outro potinho que tem tipo um pump na ponta. E aí sobe a acetona para o algodão. Bom, outra diquinha, gente. Eu descobri na semana passada, junto com a minha amiga Tamara, que a gente estava pesquisando aí. Por que que o esmalte não dura muito nas minhas unhas. E aí eu descobri que eu também tenho a unha oleosa. Por isso que o meu esmalte sai no segundo, no máximo, no máximo, no terceiro dia de esmaltação. E isso, gente, porque eu estou usando um truquinho, tá? Eu pego uma lixa, assim, ó. Bem velhinha mesmo, tá? Que aqui está bem acabadinho. Nem tem tanto assim... O pozinho, sabe? Nem está áspera, assim, ó. Está mais lisinha. E aí eu pego esse lado branco aqui e eu passo muito de leve sobre as minhas unhas, tá? Só para tirar, assim, o excesso de oleosidade. E aí depois eu venho com a esmaltação e assim está durando um pouco mais, tá, gente? Se eu não fizer esse processo, esmalto hoje e amanhã. Já começa a sair das pontinhas, pelo menos. Já começa a aparecer todas. Continuando sobre a diquinha de lixa, gente. Também tem a importância de você sempre, 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 sempre ter uma lixa perto de você. Então deixa uma lixa na bolsa, deixa uma lixa na necessaire. É lixa espalhada pela casa inteira, por tudo que você tiver, tá? Porque quando solta aquela pontinha na unha, gente, enquanto você não arranca a unha toda, enquanto ela não chega na carne, a gente não sossega. Pelo menos é assim comigo e é assim também com a maioria das pessoas que eu converso, tá? Com as meninas, com as minhas amigas. Então é importante você ter uma lixa para ir lá, já dar aquela lixadinha e não correr o risco de você arrancar, perder, né, todo esse investimento que a gente faz para ter as unhas bonitas. Também tem a dica, gente, de usar esmalte que facilite o seu dia a dia e que cause uma impressão ótica de que as suas unhas são maiores do que ela realmente é, tá? Hoje eu estou usando o esmalte da Risqué. É o Titi-Ti, tá, gente? Ele parece muito Paris, parece muito o Renda. Eu gosto bastante dele e eu acho que dá essa impressão, sabe, de que a unha está maior do que o que ela realmente está. E outra porque minha unha tem a pontinha branquinha e aí quando esse esmalte sai não dá para perceber muito, porque ele também é branquinho, então eu consigo ficar mais tempo com esse esmalte. Dá para fazer aquela gambiarra também, sabe? Eu venho, dou uma camada na ponta e aí depois eu vou e passo um extra brilho para nivelar e não dá para perceber tanto assim que já descascou. Uma coisa legal também, gente, é investir em unhas postiças, né? Eu estou aqui com uma da Quick. Por quê? Caso você não esteja com a lixa perto, você acabou comendo uma unha e tal, e tal, e tal, aí você não precisa cortar todas de uma vez, sabe? Porque, nossa, quando faz isso, gente, que você tem que cortar todas, dá um desânimo, né? Dá um desespero, a gente acaba nem continuando com o nosso projeto aí, Zé do Cachão. Então é legal você ter essas unhas postiças, tá? Eu gosto dessas assim, que são adesivas, que são muito práticas. E aí, se você estragou uma unha, você dá uma leve lixadinha nas outras colunhas postiças, aí vai durar uma semana. É o tempo dessa crescer um pouco mais, e aí você vai lixando, vai mantendo a unha, sabe? Para não ter que cortar todas e bater esse desânimo aí de que perdeu todas as unhas, né? E também é importante, gente, quando for fazer a limpeza da casa, quando for usar produto que acaba danificando as suas unhas, sempre fazer com luva, tá? Então a faxina da casa, lavar a louça, sempre usa luva, porque esses produtos não tem jeito, gente. Eles são muito fortes e eles acabam deixando as unhas fracas e sempre acaba quebrando. Então uma coisa que está me ajudando muito é usar luva. No começo, gente, é muito difícil usar luva. É muito ruim, porque você perde muito o tato, sabe? E para mim é o tato que dá a impressão se está limpo ou não, né? Porque você está limpando alguma coisa e você sente aquela ondinha e tipo, opa, peraí, ainda não limpou. Mas de tanto usar, você acaba acostumando com a luva, se adaptando, e aí você vê que dá para usar. Então se você tem esse problema também de achar que perde a sensibilidade, gente, vai investindo que você vai acabar se adaptando ao usar luva e aí você vai... Não vai estragar mais as unhas, tá? Tem mais uma coisa também que eu queria falar, gente, é que não tem jeito, sabe? Não dá para você mudar a sua natureza. A minha natureza é ter unha fraca. Eu sei que não vou conseguir ter unha forte do dia para a noite, então vai no ritmo que é o seu organismo, que é a sua natureza. Vai testando, né, receitinhas caseiras de base bomba e tal. Vai entendendo qual é o comprimento máximo da sua unha, para você não correr o risco de quebrar e ter que cortar todas, tudo isso, tá? Vai no seu ritmo, vai devagar, vai pegando jeitinho. E é isso, gente. Agora eu acho que eu falei tudo, tá? Então até o próximo vídeo, que vai ser vídeo de coleção de esmaltes. Então se você gosta desse vídeo, aproveita, já se inscreve no canal também e avalia esse vídeo, tá? Agora sim, gente, um beijo e tchau! 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 Tchau!